Se amar é viver Eu vivo porque amo você Se amar é viver Eu vivo porque amo você Se amar é viver Eu vivo porque amo você Se amar é viver Eu vivo porque amo você Eu amo você faz tanto tempo Mas nunca, nunca tive a coragem de falar pra você Meus sentimentos Se amar é viver, eu vivo porque amo você Se amar é viver, eu vivo porque amo você Lembro de você do tempo da escola Suas tranças, seu avental azul, seu sorriso tão lindo Eu, eu era aquele que escrevia no seu caderno aquelas frases de amor Mas você nunca imaginou que era eu aquele menino tímido, seu grande admirador apaixonado Eu morria de vergonha de tão só pensar que você algum dia soubesse do meu amor por você Eu sempre lhe amei, sempre Se amar é viver, eu vivo porque amo você Hoje, depois de tanto tempo encontrei você na rua Que linda que você estava E eu falei pra mim mesmo Hoje não vou ser covarde Vou falar pra ela tudo, tudo aquilo que há muito tempo eu tenho guardado no meu coração Mas de repente Uma criança correu até seus braços chamando-te de mãe E outra vez E outra vez esse medo antigo Percebi então Que já era tarde demais Demasiado tarde para nós E sem que você vivesse Fui embora Fui embora chorando E cantando esta canção Se amar é uma abraçada Eu vivo porque amo você Se amar é viver Eu vivo porque amo você Se amar é viver Eu vivo porque amo você Se amar é viver Eu vivo porque amo você Se amar é viver